E hoje, gente, o Senai está fazendo um processo aí para a contratação de trabalhadores. Na verdade, uma empresa abriu aí várias vagas, né, no total de 150 vagas. E essas vagas, a seleção, a contratação está acontecendo aí no Senai, em Três Lagos. Qual é a situação aí no local? Tem muita gente, Zael Espíndola, em busca de emprego dessas vagas? Pois é, Ana, bom dia novamente para você. Bastante gente, sim, já que logo cedo, né, no portão do Senai, são 150 vagas ofertadas aqui pelo Senai. Bom, os salários começam em R$ 1.268 e podem chegar até R$ 1.695,28. É necessário estar aí com o currículo atualizado, porque todos os dados serão conferidos aqui no Senai. Bom, Ana, as senhas para as entrevistas começam a ser distribuídas às 8 horas da manhã. Mas uma rápida conversa aqui com o pessoal aqui, teve gente que chegou ontem por volta das 11 horas da noite. Para você ver aí, o pessoal está realmente em busca deste emprego. Bom, os candidatos que ainda pretendem vir até aqui no Senai, na rua Egídio Tomé, devem estar atentos. Então, você tem que trazer o seu currículo impresso até aqui. Morar em Três Lagoas, Castilho, Ilha Solteira ou Itapura. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Edis Carlos mostrar um pouco mais a fila. Porque, Ana, como a gente já falou agora em há pouco, está um calorão aqui fora, 27 graus. As pessoas chegam e aí tem que improvisar um jeito de se refrescar. Na sombra, abanando ali com o próprio currículo, um pano. Ou seja, o brasileiro aí sofrendo até na hora de buscar aí o emprego aqui no Senai. São os sacrifícios que as pessoas estão enfrentando aí nessa manhã de segunda-feira, né, Ana? Para tentar aí se recolocar no mercado de emprego. Inclusive, vou pedir para o nosso repórter mostrar aqui. São aqueles dois ali, os irmãos, que chegaram ontem por volta das 11 horas da noite. Passaram a noite aqui no Senai para buscar aí essa oportunidade que está sendo ofertada nesta segunda-feira. Ana, são 150 vagas aqui no Senai, mas daqui a pouco tem a Casa do Trabalhador, hein? A Casa do Trabalhador também tem mais oportunidades de emprego para este início de semana. Volto com você.